Na outra aula você aprendeu a incluir um ícone do lado esquerdo de um valor. Dependendo do valor que está inserido em uma célula, ele mostra o ícone correspondente que foi programado em uma regra do lado esquerdo. Nesse caso aqui foi o sinal da operadora com um, dois, três, quatro, cinco ícones diferentes. Nessa tabela abaixo aqui, que é a última tabela desta nossa planilha sobre formatação condicional, eu quero mostrar a média final da classe. E cada aluno tem uma nota aqui. São oito alunos, do lado direito as suas respectivas notas. No lugar desse sete eu quero colocar um ícone, mas agora nesse caso eu não quero colocar um ícone do lado esquerdo do número sete. Eu quero tirar o ícone, o número sete, tirar a nota e mostrar apenas o ícone dependendo do valor que está inserido na célula. Para isso vai ter uma regra aqui. O aluno, para ele ser aprovado, ele tem que ter uma nota maior ou igual a cinco. Para ele estar reprovado, uma nota menor ou igual a dois e entre três e quatro, ou seja, maior ou igual a três e menor ou igual a quatro, ele vai ter uma nota de recuperação. Ele vai ficar de recuperação. Aqui é nota cheia, então eu vou selecionar, como eu faço isso? Seleciono a faixa de células, clico em formatação condicional, como a gente fez para toda essa planilha. Nesse caso agora eu vou em conjunto de ícones. Posso escolher qualquer tipo de ícone aqui, mas eu vou direto nesse daqui, que tem o ícone de verdinho, laranja e vermelho com um X já mostrando de cara que o aluno foi reprovado. Pode ser esse da direita aqui também, que está bem bacana, mas eu vou escolher esse da esquerda. Cliquei. Ora, tem coisa estranha aqui. O set, ele está mostrando como exclamação, que no nosso caso é a recuperação, mas não é. Eu quero que ele programe para mim de acordo com a regra que eu determinei, para aprovado, reprovado e recuperação. Então vou selecionar novamente a faixa de células, vou clicar em formatação condicional e gerenciar regras. Gerenciar regras significa o quê? Quer dizer que eu quero alterar uma regra que já está colocada em determinada faixa de células. Gerenciar regras. Vou clicar nessa regra aqui. Posso clicar em editar regra, vou clicar duas vezes nela aqui, vou clicar duas vezes e está lá. Olha o Excel como ele formatou aqui para mim essa regra. Quando o valor for maior que o 67% em relação ao todo, ele coloca como aprovado, mas não é o caso. Eu quero mudar para número, porque eu estou comparando números assim. São os números que vão entrar nessa condição. Bom, para ser aprovado, ele tem que ter um valor maior ou igual a 5, como colocamos lá naquela regra. Para estar em recuperação, ele tem que ser um valor maior ou igual a 3. Ou seja, de 3 até 4,9999, ele vai estar de recuperação. Se for um valor menor que 3, se for um valor menor que 3, ele está reprovado. Um valor menor que 3 é 2, se for em números sem usar a casa decimal. Bom, vamos lá. Ok. Ok. Funcionou? Será? 7 é uma nota maior que 5? Sim. 2 é uma nota menor ou igual a 3? Olha lá. Menor ou igual a 2? Aliás, menor ou igual a 2 é reprovado. Ou seja, o número menor que 3 é reprovado e o 2 é menor que 3. Patricinha tirou 5, 10, 6, todo mundo aprovado. Agora aqui, 1 de recuperação, que é a condição para recuperação qual é? É um número maior ou igual a 3 e menor ou igual a 4. Tirou 4, perdeu aqui. Só que eu quero aqui, nessa tabela, eu quero tirar essa nota, esse número daqui e deixar apenas os ícones. Eu quero bater o olho no Luguinho aqui e no Joãozinho, ver o X e já ver que esse cara aqui foi reprovado. Para isso, eu quero tirar então as notas e deixar apenas os ícones. Eu vou selecionar de novo a faixa, clicar em formatação condicional, gerenciar regras, como a gente fez outra vez, e clicar nessa regra. O que eu quero alterar aqui? Eu não quero alterar os ícones, não quero alterar a faixa de pontuação, eu quero só tirar os valores e deixar apenas os ícones. Para isso, tem um quadradinho aqui, mostrar somente ícone. Eu clicando neste quadradinho, mostrar somente ícone, já está subentendido que ele vai mostrar somente o ícone. Vou clicar em OK. OK de novo. Sumiu. O valor de cada célula aqui ficou só o ícone. Ah, mas se eu precisar alterar a nota da Patricinha aqui, como eu sei a nota que está embaixo? Se você clicar na célula onde está a nota dessa Patricinha aqui, do lado esquerdo, lá em cima, na barra de fórmulas, você consegue ver a nota, inclusive alterar. Ó, vou alterar aqui de 5 para 0 e Enter. Já mudou o ícone automaticamente. Vou colocar aqui 10 para ela. Ficou já com o ícone verde. Então, nesta planilha, a gente concluiu todo tipo de formatação condicional que essa versão do Excel mostra, tem disponível e é o que é mais utilizado. Esta foi a última tabela e com isso a gente conclui a aula sobre, as aulas, a gente conclui as aulas sobre formatação condicional. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL